E agora eu vou passar a palavra para o Lepê Corrêa do Negro e Movimento de Pernambuco. Então, se eu tenho vinte minutos, a sua fala. Mojo Vá, Vovô, Xexê, Vim do Orar. Eu estou dizendo, como tem dois sacerdotisas na mesa, que eu estou dizendo que saúdo a toda a ancestralidade presente nos corpos de todos que estão aqui. Porque sem a ancestralidade não seríamos nada. Veja só, para mim é muito difícil ter que fazer essa coisa em vinte minutos. Primeiro, porque eu estou falando de tradição. E se fosse avisado que eram vinte minutos, eu tinha pegado vinte minutos de cortes que tinha feito. Mas se eu estou falando de tradição, eu estou falando de veículo de expressão articulatória, eu estou falando de articulações. E vinte minutos é muito pouco. E passar por cima das coisas na carreira, para mim também, eu sou um negro velho. Enquanto eu ficava em 52, eu tinha 60. Eu sou um negro velho. E negro velho não pode estar com as pernas amarradas. Eu não gosto disso. Perdoe-me, mas eu não gosto disso. Por que eu escolhi falar de tambores como expressão articulatória? Porque para mim, para nós, para a tradição africana, o tambor, ele não é apenas um instrumento de tocar. Ele é uma entidade. Ele faz parte dos valores civilizatórios, como nesse caso, da tradição africana. Esse poema feito pelo tambor, ele começa dizendo Querido, amado e falante tambor, Tu, que nos reuniste através dos séculos, Provocaste a ira dos senhores de nada, Sexualizaste a nossa ginga, Abençoaste as nossas casas e campos, Acompanhando nossas vozes em louvor, Tu que choraste conosco as dores da morte, E quiseste reviver nossos ancestrais, Louvado sejas. Aqui ou além dos mares. Com qualquer nome que te chamem, Tantã, Atabaque, Ilú, Conga, Bombo, Sabumba, Ungome, Vatá, Tu que valorizas tantas mãos calejadas, Negras, mão de pele escura, Mensageira do teu canto de revolta, Caneta de tua convocação, Lailai, Tambor, Ou seja, Tumtum Lailai, O nosso povo já canonizou tua voz. Por que eu estou dizendo que o nosso povo já canonizou tua voz? A canonização é um processo que leva à santificação, a essa coisa toda, E o tambor é algo sagrado dentro das tradições africanas, E quando vem para o Brasil, Já encontra outros tambores sagrados, Que são os tambores indígenas. Por isso que eu digo que o tambor, Para a maioria das culturas africanas, Ele é mais do que um objeto sonoro. Não é somente, Ele não é só isso aqui que está aqui amarrado. Por que ele está amarrado? Por que esse tambor tem um ocha? Ou seja, Esse pando branco amarrado aqui. Porque ele é muito mais do que isso. Ele é um elemento que faz comunicações. Por exemplo, Eu não sei cadê o organilu, Mas eu vou me meter o organilu a dizer, Por exemplo, Quando eu, Vocês fazem, Observem aqui. Isso é o Ijexá, Iorubá, Da Ligéia. Mas quando você chega, Em Pernambuco, Você também está tocando o Ijexá. Só que esse é de Oxobô. Esse é de outra nação. É da nação onde nasceu Oxum. Então, veja, A articulação entre as duas coisas, Dentro de uma cultura só. Quando vem para o Brasil, Você junta as duas coisas. Por isso, Eu digo sempre que, Para as práticas mito-ancestrais, Ele é uma entidade. Ele reflete o amálgamo, Ou seja, A junção das culturas negras, Que vieram e foram implantadas no Brasil. Essas culturas que vieram para cá. Você vê que cada corpo, Se tornou uma África. Esse sacerdote, Ou essa sacerdotisa, Que lá na África, Em determinados locais, Cuida só, Por exemplo, Se falar de Iorixá, Cuida só de Iorixá. Se falar de Iquice, Cuida só de Iquice. Ou se falar de Vodum, Cuida só de Vodum. No Brasil, Ela passou a ser aquela que tem o corpo africano. Porque ela é obrigada a saber cuidar de todos os Iorixá, Ou seja, De todas as nações, Ou de todas as energias, Que fazem parte das nações. Então, O poeta africano, Semgor, Ele vai dizer que o ritmo, Permite que a palavra seja ativa, Porque ela é o elemento, Ou melhor, O ritmo, É o elemento procriador da palavra. Se o elemento procriador da palavra, Por isso que eu digo, Quando eu me sinto amarrado, Eu fico ruim. Porque é o ritmo que a gente empreende no trabalho, Ele vai procriando a palavra, Para fazer que as articulações cheguem ao entendimento. E isso é saúde. Isso não é a medicina alopática, Mas isso é saúde. Então, Do tambor, É onde sai, Entre os toques, O adahum, E você tem uma convocação, Você te convoca as pessoas. Isso aí, Os mais velhos diziam, O tambor está dizendo, Vamos cumbir na casa do Pista. Porque estava chamando o sacerdote para entrar na sala. Aí, dizia o caro, Estava dizendo, Vamos cumbir na casa do Pista. Porque você sabe que toda festa religiosa, Ela tem uma comelança. Porque é na comida, É na alimentação que as pessoas se irmanam. Quando dão comida ao orixá, Quando eles comem, Ali é a hora do equilíbrio. Então, veja, Quando o darrum, Que é uma convocação, É a fala dos naturais e dos sobrenaturais, É a invocação dessas raízes longínquas, Milenares, Dos povos e das nações negras. Está certo? E tem também o borrum. E a contradição. São três tambores, E cada um chama, O outro contradiz, Um vai e faz o contracanto. Então, evocar o tambor É reconhecê-lo como O que a gente chama de Adahum Adiborrum. A dialética, não é? Que é uma coisa que também é outra. É a criatividade, É a síntese, É a língua das falas, É a resistência, Os amores, E as faces todas Desses povos africanos. Aí você me diz, Esse cara está falando de saúde, Eu não vi a saúde ainda. Mas veja só, É todo um corpo, O tambor se posta Como a geografia da palavra. Por que a geografia da palavra? Onde a menina desse? Veja só. Aprendi com a ladamba Jogar capoeira E viver o candomblé Ser original Toca-viva E dançar a mochete Meu corpo não nasceu Para a senzala Fofi junto a ladrinha Oi, ó, chancô A liberdade É meu A chefe de fala Caô capoeira Caô Aí você diz, Por que a geografia da palavra? É o que permite a comunicação. Vocês se alegraram Bateram palmas A partir do momento Que eu toquei Entre o Aie E o Orum O Aie Que é o mundo visível Que estamos aqui E o Orum Aonde está a Xangô Aonde está o Alafim Oió Aonde estão essas coisas todas Visto que na concepção africana Existem os mundos, né? Esses dois mundos O visível E o outro mundo Que é invisível E eles interpenetram E por isso Que na cultura africana Não tem céu É outro valor civilizatório Não tem céu E também não tem inferno Do mesmo modo Que também não tem demônio Por que não tem demônio? Porque Ouro do Mar E o Lourum Zambi Amavu Lissá São Vamos dizer assim O que todo mundo chama de Deus O que chama de Deus A Ouro do Mar Aquilo que promove O destino e a perfeição É onipotente Dizer que o onipotente É o único poder Para ter outro poder Tem dois onipotências Tá? Então, para ter inferno Ouro do Mar Não é onipresente Porque para o Lourum do Mar Estar só no céu E não estar no inferno Ele não é onipresente Onipresente significa Estar presente em todo canto Por isso que na cultura africana Não tem inferno Tá? Não tem inferno E também é onisciente Por que é onisciente? Porque é a única sabedoria do universo Então, a comunicação desses dois mundos É mediada pelos ancestrais Em que é transmitida pelos sons dos tambores Esses ancestrais São aqueles que passaram Que já foram E que foram, muitas vezes, divinizados Aqui na Paraíba A gente tem um ancestral Um monte interessante Que é Malunguinho Né? Malunguinho 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 era um chefe de quilombo De um quilombo que vinha Da cidade de Tabajara Em Olinda E vinha bater em Goiânia Ele chefiava esse quilombo Muito grande E era Por essa chefia Malunguinho depois É divinizado Ele é transformado Num mestre E sobe ao altar Do culto da Umbanda Do culto da Jurema Tá? É esse ancestral Que quando a gente canta Malunguinho veio da mata Veio visitar a mesa No portão de Assaciado Que era um ponto de defesa De repente Malunguinho passa a ser aquele Que guarda o meu corpo E guarda a minha casa Isso é uma crença na ancestralidade Tá? Isso é uma crença na ancestralidade Então, quando eu digo Que o tambor é todo um corpo Os tambores falam Nas culturas africanas E daí vem a importância Dessa cultura Em particular Nas práticas E dos ritos ancestrais Porque ele traz Ele é quem traz Essas coisas todas E aí Por exemplo Na costa do Mafi Você tem um tambor Chamado Gomom Então você tem Uma celebração Chamada de Pri Então existe o Odô E os Atumbalie Que são os famosos tambores Os famosos tambores Que falam Que parece Segundo o Fábio Leite Ele diz Estão ligados Na própria pré-existência O Criador O som relacionado Com a respiração primordial Esse Pirimbal Que está por aqui Tem um menino aqui Com o Pirimbal Esse Pirimbal Que está aqui Isso não é besteira Isso não é besteira não Essa história aqui Que você está vendo Do Pirimbal Essa cabaça aqui Que em Urubai É chamada de Iguá Que significa Duzentos E ao mesmo tempo Infinito Né? Essa cabaça aqui Não está aqui Por acaso não E isso aqui Que vocês estão vendo Com essa madeira Com esse arco aqui Que se você observar É a própria linha Do horizonte Quando ele bate Na tua barriga Aqui Ele está simplesmente Simplesmente Juntando as duas partes E fazendo com que O movimento Seja parido A partir do som Coisa interessante Né? E a gente pega o Pirimbal E toca pensando Que o Pirimbal É apenas um Urucumbo Foi o nome antigo E que é apenas Somente um negócio De tocar para a capoeira Mas isso aqui Tem toda Uma simbologia Em cada pedaço dele E isso faz parte Desses valores ancestrais Eu não vou nem falar De Caxixi Deixa o Caxixi lá Coitadinho Tá? Para a gente Não perder muito tempo Então observe Nesse grupo Da Cotamofia Eles são considerados Esses tambores São considerados Seres vivos Ele tem vitalidade E esses elementos Que ele tem Se constituem Naquilo que junta O que estava separado Ou seja O indivíduo E o cosmos E é isso que dá saúde Juntar o indivíduo E o cosmos Você está ligado Não aquelas forças Que estão bem distantes Para você ter medo Mas você está ligado Você Com a sua mente cósmica Ou seja Com a sua essência É assim que estamos hoje? Então O ritmo É isso que faz Essa brincadeira Que esse menino De vez em quando Passa por aqui É a expressão corporal E emocional Do mito Da antiguidade Ele vai Trazer o que realmente É a nossa força Por isso que daqui a pouco Ele faz para a gente Manda levantar E diz assim Pode ir para frente A área de lazer Ele pode ir para frente A área de lazer Então por meio da dança O indivíduo incorpora A força cósmica Com todas as possibilidades De realização Da mudança E da catarse Sem o corpo Não existe o rito O corpo É um território De ritmo Se o corpo É um território De ritmo Imagina o que é Na travessia do Atlântico O cara vir dentro De um purão De navio O tempo inteiro Dentro do purão Preso O cara acostumado A andar pela vida Ele fica preso No purão do navio Só engolindo sal Pelo nariz E pela boca Como é que fica A pressão arterial Desse cara Parece que ele Fez uma transfusão De sangue Quando ele chega O sangue dele Está quase todo Transformado em udo Então Vem aí Essas coisas todas Que a gente diz Não A pressão arterial Alta É uma característica Do povo negro É Tem essa travessia do Atlântico Essa travessia do Atlântico Foi cruel Fora As porradas Que levou E cada vez Que um suco Se abria Na pele O sal Também penetrava Você imagina Que coisa Vida Então Esse Quando eu digo Com o meio da dança Esse divino Incorpora a força cólica É porque esse negro Quando se diverte Dançando A dança Não é apenas A festa Pela festa Eu digo sempre Que para o negro A festa É um instrumento Político Por isso Que a terça negra Pernambucana Se transformou Numa porcaria Porque fez A festa Pela festa A festa Para o negro Tem que ser A festa Tem que ser Um momento político De engendramento De ações Tá Por isso Para o negro O espaço Da festa É um espaço Político Socializante A dança Passa a ser Uma relaboração Simbólica Do espaço E o escravo Quando se movimentava No espaço Do senhor Ele vai deixar Naquele momento De se perceber Como escravo E rompia Com os limites Porque ele era A própria nação Quando ele dançava Ela dançava O tac 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 Ela era a própria Oxum Porque ela era A própria Nação De Oxobô Lá Quando ele Incorporava Xangô Que saia Por ali Ele era A própria Realeza E isso Dava poderes De ele se revivorar O tempo inteiro Então A festa É renovar A força Através da dança Reatualizar E reviver Os saberes Não Eu digo saberes Do culto Por brincadeira Mas os saberes De um modo geral Porque quando a sua avó Chama você E diz assim Está com o que? Está incomodada? Antigamente era incomodada Mulheres com fólica menstrual Aí pegava Por exemplo Dava um chá De Eva Citreira Você imagina O que é que é Eva Citreira? Eles aprenderam com as índias E trouxeram Algumas coisas de lá Trouxe de lá A Eva Doce Juntou com a Eva Citreira Por que a Eva Citreira? O princípio da Eva Citreira É o ácido acetil salicílico O AAS Quando você toma A sua circulação sanguínea E se acelera E aí o que você faz? Bota a Eva Doce Por que a Eva Doce? Porque a Eva Doce Ela vai conter O peristaltismo terino Ou seja O balanço que útero faz Para botar o sangue para fora Veja É simples Aí você não precisava Ir para o hospital Tomar guscopan na veia Para passar a dor Só agora Se você fizesse isso Você fizer isso As mulheres fizerem isso Botar um pouquinho De anis estrelado dentro Pisado E um pouquinho de camomila Beber cinco dias Antes da menstruação O que é que vai acontecer? Vai haver um processo De cura Porque o seu sangue Vai se adaptar E não vai mais formar E onde é que essas velhas Aprenderam isso? Aprenderam isso No próprio movimento Da cultura Não é que eu estou aqui Dizendo que a medicina Alopata não presta Presta sim Mas existe uma medicina Natural E é preciso prestar atenção Uma lei Ela não vai É... Passe É isso aí É uma lei Ela não vai modificar Ela não vai dizer Que você não vai ser mais racista É como a lei Maria da Penha Ela não vai proibir Que os homens Batam e matem Matem mulher Mas uma lei É algo que pontua Aquilo que você quer fazer Aquilo que você deve fazer E denuncia Que tem alguma coisa errada E que é preciso ser corrigida É por isso Que a gente insiste tanto Com a 10.639 E Exu É esse ciclo dinâmico Que conduz o axé Em todas as comunicações Entre os livros e os mortos O princípio invisível É a primeira coisa A ter forma no universo Exu Que todo mundo diz Que é demônio Isso e aquilo outro Exu é uma palavra africana Que significa círculo Círculo dinâmico Que está em todas as coisas Até nessa mesa aqui Porque essa mesa aqui Ela está na inércia Mas os elementos Estão todos aqui Senão Ela desmontaria Tá? Então Exu está em todos os corpos Em todas as coisas Porque é um ciclo dinâmico Se não há vida Há morte E o axé É a energia capaz De transformar De ir De vir Que é tudo isso Que a gente precisa aprender Devagarinho Então Não é só uma palestrinha De viver correndo Que vai elucidar Determinadas coisas A gente vai apenas Se sensibilizar Tendo uma outra visão Daquilo que Eu não tinha Eu não tinha Então Como eu digo Queixo Não é homem Não é mulher Está nos dois gêneros Né? E não Não É 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 terrorismo O que vai acontecer Librar o seu axé Para você voltar Mas isso é o seu pacto Com a natureza Porque se você disser Por exemplo Socorro disse que vinha para cá Certo? Mas ela não veio Houve um desequilíbrio Na mesa Não houve? Porque o pacto foi quebrado Assim mesmo É o pacto que você faz com a natureza Com as forças Se você faz o pacto com as forças E você não cumpre É pior do que você Fazer o pacto e não cumprir É pior do que você não ir lá Tá? Então é preciso a gente compreender A responsabilidade Desses pactos Que a gente faz na vida E isso é saúde, gente O pacto com a vida é saúde O tempo inteiro É É Vou terminar, né? Tem cinco minutos Eu acho que só tem 0,5 Então Para a verdadeira condição É preciso atualizar Os nossos conhecimentos Socializar E rever O que se diz Que foi distorcido O que a gente aprendeu Sobre culturas africanas Para poder saber Se defender dos ataques Dos achates Das picuinhas É dos que querem ver A gente separada A menina hoje disse para mim A minha mãe é moreninha E eu disse para ela Moreninha Como a mãe é uma negra Clara Ela disse E o que quer dizer Isso, olha Moreno Vem de Maurinho Maurinho é quem nasceu Na Mauritânia E a Mauritânia É um país africano Só porque ele fica Perto do Mediterrâneo As pessoas ficaram Um pouco mais claras E como a Mauritânia Foi colonizada Pela França Ariú tem som de O Morinho Na corruptela brasileira Virou moreno Que é um negro mais claro Que está chamando você De africana Do mesmo jeito Entendeu? Não, mas eu sou mulata Mulata Pior ainda Que vem de mula Mula Que é o cruzamento Do cavalo Com a jumenta Não é? E é um tipo híbrido Estéreo Então O europeu criou Esse negócio A mula E lata Lata É o subfixo latino Que significa Todo extenso Igual Mulata Igual a mula Ou da curta mula E serve para ser montada E foi assim Que as nossas mulheres Foram o tempo inteiro Por quê? Tá? Então todas essas coisas Que a gente tem Então é preciso atualizar Esses conhecimentos Por isso que eu digo Nós engravidamos Os balaios Nos símbolos europeus E americanos No norte e do sul E com a insabiduridade De nossas civilizações Saibamos Tirar partido Da candombléização Da volunização Da inquisização Dos nossos oponentes E dessa feita Que hoje são os poterrostais Que querem acabar Com as religiões africanas A forma deles Mas a forma Muitas vezes pode ser dele Mas a liturgia é nossa Por exemplo Para finalizar Se vocês não sabem A medicina Não foi inventada Por Hipócrates Hipócrates é apenas Um grego Que instrumentalizou Algumas coisas E fez aquilo Que a gente vai chamar De sentido ético Da medicina Três mil anos Antes de Cristo Inhotep II Já fazia Operações A cesariana Que seu cesário Só veio descobrir Agora no século XX Já fazia Operação de córnea E já consertava Clavícula E crânios Rachados Com um tipo De massa Que ele desenvolveu Para a saúde É preciso Que a gente vá Buscar essas coisas Para saber As contribuições Africanas Para o mundo E isso Antes da civilização Egípcia Porque antes De vir para a Mágio do Rio Niro Eles já estavam Na Mágio do Lago Bayon Já tinham vindo Das civilizações De Cux E Meroé Que não está No livro de história De vocês Cux E Meroé Civilizações Que já sabiam Pojar O ouro A prata E os cachorros Lá tinham Culeira de ouro E os cavalos Tavam ferradura de ouro Entendeu? E aí Você vai ver Que para a saúde Quando os Egípcios Chegaram Mumificando Isso que a mãe Não sei quem Morre Não sei aonde Trazem para o Brasil Ela está Embalsamada Isso é Construção egípcia Embalsamar É a mesma coisa Da mumificação Só com um pouco Mais pajuta Mas A mumificação Ela muitas vezes Passa 3 mil 4 mil anos E quando você chega A cara do paraó Está igualzinha Isso faz parte Da medicina Da química E nós teríamos Muitas mais coisas Para conversar Por isso que eu digo Que é pouco 20 minutos Para a gente conversar Sobre coisas milenares Então Nossos ancestrais Ingravidaram Os quilombos Do mundo inteiro Vejam que poesia A serra da barriga Engravidou E de lá saiu O zumbi Que comexu Se reproduziu Em vários outros Como nós Espalhados pelo Brasil Lutando contra a opressão Aplausos 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 Aplausos